É isso mesmo, o roubo aconteceu nesse estabelecimento comercial localizado na avenida Horácio Ricanelo, próximo da avenida São Paulo. As imagens do bandido de capacete preto entrando na loja foi cedida pela vítima. Ele entrou armado com uma pistola cromada, rendeu a proprietária e uma funcionária e as trancaram no banheiro, roubando o valor de 6 mil reais em dinheiro. Ainda assustada, a vítima nos conta com mais detalhes sobre a ação do bandido. A gente abriu, eu e minha funcionária abriu o caixa e ele empurrou a porta que estava encostada e abordou a gente com um revólver, fez a gente ir lá no fundo. Aí chegando lá, a empregada estava dentro do banheiro, ele pediu para abrir a porta, senão ia me matar. E aí colocou eu, a menina aqui do caixa e a empregada no banheiro e logo em seguida perguntou quem sabia da senha do cofre. E aí ele olhou para mim e falou, você, se você não abrir lá, eu vou te matar. Colocou o revólver nas minhas costas e me levou até lá o cofre. Lá ele acabou pegando o dinheiro? Lá ele pegou todo o dinheiro. Toda a movimentação do caixa? Toda a movimentação, do dia 1º até o dia de hoje. Como que ele era? Você lembra da fisionomia dele ou não? Não, não deu para ver porque estava de capacete, ele é magro, branco e só que deu para ver, fiquei muito nervosa e... Foi tudo muito rápido aqui? Foi tudo muito rápido. Coisa de assim, de 40 segundos, o máximo. Perdeu todo o dinheiro, entregou para ele, teve que entregar para ele, né? Obrigada, né? Obrigada, tive que entregar. A equipe do Cabo Manhães e o soldado Giacomassi do 4º Batalhão foram acionados até o local do roubo para registrarem o boletim de ocorrências. Qualquer informação que leve à prisão deste assaltante, ligue na Polícia Civil, 3218-6600. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto